Amém? Amém! Aleluia! Quais estão felizes por estar aqui nesta noite e não graças a Deus? Amém! Eu queria que a gente cantasse uma canção, né? É... Tu és a minha luz Tu és a minha luz A minha salvação Que me reender Se ao meu lado está Seguro em Tuas mãos Eu nada temei Tu és santo, ó Senhor Oh, oh, oh Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que te prestar E um dia voltará Um céu pra me expulsar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti A Ti me reender Se ao teu lado estou Seguro em Tuas mãos Nada temerei Nada temerei Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Oh, 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 oh Tu és santo, ó Senhor Iro de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia só, em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e o dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia só, em ti confiarei. Glória a Deus, diga graças a Deus, amém? Então, que realmente a gente possa entender que em 2020, mais uma vez, eu vou poder você declarar, só, em ti confiarei, eu nada temerei, pra frente ou em frente seguirei, pois eu sei que comigo estás, amém? Então, o tema de hoje é a solução pra todos os problemas. Então, nós, olhando pra ele, né, nosso alvo, nossa meta, nosso objetivo que é Cristo, nós seguiremos em frente, e confiaremos nele, e venceremos todas as coisas. Tem um texto com vocês, bastante conhecido, que eu quero agradecer o ministério de louvor, esse encontro no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, é o versículo 28, 29 e 30, bem conhecido. Deus, fala acerca, né, desse Deus Todo-Poderoso, que nos chama para ir diante dEle, amém? Ele nos chama pra estar diante dEle, para que Ele possa solucionar todos os nossos problemas, amém? Se eu puder ficar de pé, amém? O texto é pequeno, são três versículos, diz assim, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 28, diz Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jogo, aprendei de mim, e sou vãs e o rio de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jogo é suave, e o meu fardo é leve. Querido Deus, eterno, Pai, estamos diante da Tua Palavra, está sendo trazida perante a Tua Igreja, e eu te peço, Senhor, fala conosco na autoridade e no nome de Jesus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pode ir assentar, né? Então, quando Jesus faz essa declaração do Evangelho de Mateus, capítulo 11, Ele diz assim, Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se Jesus faz este convite, a todos que estão enfrentando problemas, dificuldades e solução. Jesus, aqui nesse versículo, ele se apresenta como a solução para o meu, para o teu problema. Se você está se sentindo cansado, oprimido, sobrecarregado, ou enfrentando algum problema. Ele diz assim, Vinde a mim. Então, no momento que eu me achego a Jesus, a solução se achega a mim. Fala com os irmãos assim, no momento que você se achega a Jesus, a solução se achega a você, né? Então, Jesus é a solução. Ele faz esse convite a todos que estão enfrentando problemas, né? Dentro desse mesmo texto, nós vamos encontrar, a palavra vai nos dizer, ainda nos versos 1, capítulo 11, E João Patrícia, ele estava em cárcere, né? E ele pega, ouviu falar, né? Dos feitos de Jesus, e ele envia dois dos seus discípulos até Jesus. E aqueles discípulos em casa, e Jesus diz assim, Tu és aquele, né? Que havia de vir, ou vai vir o outro, né? No verso de número 3, ele diz. Aí Jesus diz assim, ó, fala pra João, avisa João, o que eu, as coisas que eu tenho feito, ou as coisas que vocês estão vendo. E no verso de número 4, diz assim, né? E os cérebro, vem, diga comigo, os cérebro, vem. Os coxoam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho do Senhor. Então, a gente, né, João Patrícia queria saber se Cristo ou Jesus Cristo seria aquele prometido que viria ao mundo. Então, Jesus começa a fazer sinais. Jesus começa a fazer maravilhas. Jesus começa a solucionar problemas, né? Ele é expert em solução do problema. E ele faz esse convite, né? A todos nós, vinde a mim, todos que estais cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei e te encontrarei, descanso para as vossas almas, amém? Há uma gravidez que está relacionada ao corpo, ao sentimento, não é verdade? E muitas das vezes os problemas, ele desgasta o corpo, desgasta a alma, desgasta o sentimento. E Jesus fala que se nós achegarmos a ele, ele nos adiviaria dessas coisas que nos desgastam, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa paciência. E ao achegarmos a Jesus, nós encontraremos distância, Deus. É muito simples. Existem pessoas em diversas partes do mundo, e muitas dessas pessoas são evangélicas, que estão sofrendo, medindo, sabendo que Jesus é a solução para todos os problemas, mas eles não querem se achegar. Eu já lembro como o jovem que está passado da casa do Senhor, né, por essa semana, ele falou para mim que amava muito Jesus, que ele tinha um amor muito grande por Jesus, que ama muito as coisas de Deus. Eu falei assim, o amor, ele não está voltado somente para as palavras. O amor é ato, é uma atitude, o amor é visto. Não adianta eu falar que amo a Jesus, que creio em Jesus como a solução para todos os meus problemas, mas os problemas estão aí, Jesus está aí, eu não estou nem aí. Então, eu falei assim, por que você não se posiciona para as coisas de Deus? Por que você não se posiciona para a presença de Deus? E aí, eu pude arrancar dele aquela famosa questão, que é uma questão que muitas pessoas que têm esse apelo, esse convite do Senhor, pede a mim e não se achegam em Jesus. E elas continuam tentando dar a solução dos seus problemas. Existem muitas pessoas que sabem que Jesus é a solução.